Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do emérito, o professor Enéas Costa Garcia, pelo honroso convite que me foi feito, e gostaria também de dizer a todos os senhores que é para mim um enorme prazer poder participar desse curso, maiormente em me sendo dada a oportunidade de tratar de um assunto tão importante e sempre atual, como é o das perturbações sonoras em matéria de vizinhança. Aliás, eu tenho a impressão de que grande parte do interesse que geralmente possuímos por esse tema se deve ao fato de que a maior parte de nós certamente já passou ou ainda passa por alguma situação de perturbação ruidosa. Por isso mesmo, esse tema, como os senhores já bem devem saber, tem sido desde sempre objeto das mais acesas discussões, e até por conta disso é tratado por diversas normas legais, tanto no âmbito civil como na esfera penal, constando de leis, resoluções, portarias e normas técnicas, tendo amparo inclusive em regra constitucional. Nada obstante, apesar desse agigantado arcabouço normativo, não se tem conseguido alcançar, na crua realidade da maior parte dos casos, solução minimamente adequada para o problema. Portanto, é fácil de ver que este ainda é um tema que segue a reclamar especial atenção por parte dos operadores do direito. Diante disso, nosso objetivo aqui hoje é examinar com os senhores as raízes dessa problemática, revisitar sua estrutura normativa e tentar entender as razões pelas quais todo esse regramento ainda encontra obstáculo na realidade da experiência do jurisdicionado. Bom, feita essa pequena digressão, vamos então dar início à nossa conversa com o primeiro slide de hoje, que tem o título geral O Problema do Ruído, onde iremos abordar a importância da equivocada compreensão do fenômeno das emissões ruidosas pela maioria das pessoas. O primeiro ponto, então, que nós precisamos observar quando falamos do problema do ruído é o fato de que muita gente tem um entendimento bastante distorcido tanto da gravidade do problema como dos mecanismos de instalação de seus efeitos nocivos para o homem. Muitas pessoas pensam se tratar de questão de mero desconforto acústico, dando com isso a impressão de que a posse de um ambiente saudável seria um verdadeiro luxo, algo supérfluo e desnecessário, um requinte que longe se situaria das verdadeiras necessidades do homem moderno. A verdade, contudo, é que a poluição sonora já é de fato um problema de saúde pública. Como diversos trabalhos científicos demonstram, o ruído intruso é capaz de causar inúmeros males ao organismo humano. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera a poluição sonora como sendo a segunda forma mais grave de poluição em todo o mundo, só perdendo para a poluição atmosférica. Outro aspecto sobre o qual a grande incompreensão das pessoas diz respeito a como os efeitos nocivos do ruído nos atingem. Muita gente acredita que não é prejudicada por se considerar menos sensível às perturbações ruidosas. Novamente, essa percepção está equivocada. É que, havendo exposição a ruído, pouca é a diferença quanto à prejudicialidade, pela simples razão do indivíduo, entre aspas, não se importar com o problema. Trata-se de uma falsa adaptação, pois o que se verifica em experimentos científicos é que a nocividade é invariável e, principalmente, se manifesta de maneira sorrateira e, muitas vezes, imperceptível. Essa particularidade foi bem demonstrada pelo Dr. Fernando Pimentel de Souza, professor titular de Neurofisiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Instituto de Pesquisa do Cérebro da Unesco, que, em diversos estudos, observou o fenômeno da superficialização do sono em razão da exposição do indivíduo ao ruído nos períodos de descanso. Conforme nos explica o Dr. Fernando, as atividades do nosso cérebro, no que concerne a frequência de suas ondas eletromagnéticas, são divididas em cinco estágios. Temos, primeiramente, a fase chamada de beta, que todos nós conhecemos por estado de vigília, onde o organismo, basicamente, funciona em modo catabólico, consumindo energia e se desgastando em meio a diversas atividades. Em seguida, vem o estágio alfa, onde a pessoa relaxa e se acalma, mas ainda segue consciente. Depois disso, o sujeito começa, propriamente, a dormir. Ainda é um sono leve, mas já são observados processos de restauração ou o chamado anabolismo. Esta é a fase teta. Vem, então, o estágio delta, onde ocorre o sono profundo, terminando no estágio REM, sigla do inglês Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, que marca a ocorrência dos sonhos e também o momento mais reparador do sono. E aqui, a parte importante da explicação do Dr. Fernando. Para cada estágio, depois da vigília, são diferentes os níveis de ruído que podem interromper o sono ou simplesmente superficializá-lo, provocando a abrupta e nociva passagem de um estágio para o outro. O problema principal é que, ao contrário do que seria de se imaginar, quanto mais profundo o estágio, menos intensidade ruidosa é necessária para causar essas intervenções. Por exemplo, e essa é uma das constatações mais preocupantes, para que se consiga superficializar o sono de alguém que se encontra em delta ou REM, relembremos, nas fases mais importantes de restauração orgânica, e deslocá-lo para o estágio teta, são necessários apenas 32 decibéis em forma impulsiva. Qual a consequência disso? O sujeito que costumeiramente repousa em ambiente ruidoso, jamais consegue se refazer plenamente, acumulando, dia após dia, enorme prejuízo para a sua saúde mental e física. E reparem, senhores, que nós não precisamos frequentar as aulas de neurofisiologia do professor Fernando Pimentel de Souza para chegarmos a essa conclusão. Basta observarmos o que acontece conosco quando dormimos na praia ou no campo, em contraste com a experiência de dormir nas grandes cidades. O que normalmente ocorre é que numa praia ou campos silenciosos, com apenas 5 ou 6 horas de sono, já nos sentimos renovados. Já sob o ruído das grandes cidades, todos nós, provavelmente, já ficamos na cama por 8 ou 9 horas para depois, simplesmente acordando, descobrirmos que estamos ainda mais cansados. Visto que o ruído intruso instala seus efeitos de modo invariável no sorrateiro, interessa agora examinar quais são os principais danos que ele pode provocar. Para isso, nós classificamos as perturbações sonoras em três grupos específicos de acordo com a sua intensidade. A intensidade, como os senhores sabem, é a amplitude da onda sonora, o que nós costumamos chamar de pressão sonora ou simplesmente de volume. Por essa classificação, temos os ruídos de intensidade alta, intensidade moderada e intensidade baixa, cada grupo com as suas características próprias. No caso dos ruídos de intensidade alta, o efeito prejudicial comum é a lesão auditiva. Nessas situações, costuma acontecer alguma espécie de trauma no ouvido, com perdas auditivas temporárias ou até permanentes. É uma situação típica da exposição voluntária, que normalmente ocorre no trabalho, caso das fábricas, trânsito, aeroportos, etc., ou no lazer, caso das boates, bares e dos eventos ruidosos em geral. Já no caso das perturbações ruidosas de intensidade moderada, o que normalmente se dá em exposições involuntárias, ao invés de ocorrer lesão às estruturas do ouvido, o indivíduo experimenta outros tipos de dano. Os mais recorrentes são os seguintes. Distúrbios cardíacos, gástricos, circulatórios, metabólicos, disfunções nervosas, insônia, redução dos reflexos e capacidade de concentração, cognição, memorização e daí por diante. Mas a lista não para nisso e vira e mexe nós nos deparamos com a notícia de algum novo estudo que identificou mais um particular efeito nocivo dos ruídos indesejados. Só para ilustrar, em 2014, eu vou aqui mostrar a notícia aos senhores, foi divulgado na Suécia um estudo, até onde eu sei, pioneiro, a relacionar a exposição do ruído ao acúmulo de gordura abdominal. O fenômeno, segundo a explicação apresentada, se daria devido ao aumento dos hormônios de estresse, principalmente o cortisol, produzidos em maior quantidade quando o ruído ambiental é elevado. Por fim, o terceiro e último grupo, as perturbações ruidosas de intensidade baixa ou limítrofe, são aquelas produzidas, como o nome já diz, no limite da intensidade prescrita pela norma legal, ou mesmo abaixo delas, mas que ainda assim guardam capacidade de prejudicar o indivíduo em alguma medida. Normalmente, esses casos ocorrem onde o ruído de fundo, aquele subjacente ao ruído de exame, é significativamente menor do que o presumido pela norma, criando um importante diferencial, ou também, onde o ruído, apesar de apresentar baixa pressão sonora, possui características tonais ou impulsivas muito marcantes. Vocês não precisam se preocupar agora com esses conceitos, porque nós iremos voltar a eles mais tarde, tá? O importante agora é só realçar aqui que nessas situações, a prova da nocividade costuma ser naturalmente muito mais dificultosa.